No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas dificuldades que todo viajante de motorhome, trailer, combihome ou qualquer veículo adaptado para viagem poderá enfrentar durante as suas viagens. Bom, para quem está chegando agora no canal, nós somos o Léo e Ana, nômades. Nós vivemos nesse motorhome aqui desde setembro do ano passado, vai fazer um ano que nós estamos viajando pelo Brasil, já percorremos 18 estados e lá no nosso canal tem um tour, quem tiver interesse de ver melhor o nosso motorhome, tem um tour lá no canal mostrando todo ele em detalhes por dentro e por fora. E nesse vídeo nós vamos falar sobre sete dificuldades que nós já enfrentamos e provavelmente todo viajante de longo prazo também poderá enfrentar. Então confere aí com a gente. A primeira situação que eu quero falar é sobre os dias de chuva, que a gente já enfrentou muitos desde o ano passado e sempre nos perguntam o que a gente faz nesses dias. E certamente quem vai fazer uma viagem de longo prazo vai enfrentar muitos dias assim. Então é preciso estar preparado. Então a nossa dica é que levem livros, tenham um filme salvo no computador ou tenham uma assinatura do Netflix, levem jogos, pensem em alguma coisa para fazer nesses dias, porque certamente eles vão acontecer e se não tiver nada para fazer vai ficar chato mesmo. Então se preparem para os dias de chuva. A segunda dificuldade que eu quero falar é sobre as estradas ruins que a gente vai encontrar pelo caminho. O GPS já nos colocou em várias situações difíceis. A gente marca para ir de um ponto ao outro e o GPS normalmente vai escolher o caminho mais curto. E nem sempre esse caminho mais curto é o melhor. Nós já pegamos estradas de chão em péssimo estado, estradas asfaltadas em péssimo estado. Então a nossa dica é que façam uma pesquisa antes, procurem se informar em postos de combustível, com moradores locais, o estado dessas estradas que a gente vai passar. A gente já teve situações que a gente poderia ter feito uma volta maior ali de 15, 20 quilômetros no máximo e evitaria uma estrada em péssimas condições. E a gente acabou perdendo muito tempo, acabamos tendo dano no veículo, no sentido inseguros em relação à estrada, uma estrada perigosa. Então a nossa dica é pesquisem as estradas que vocês vão passar, porque às vezes tem melhores opções. Outra situação que eu queria falar é sobre lavagem de roupas. A gente tem uma lavadora e secadora de roupas, mas nem sempre a gente consegue usar. Porque para usar a gente precisa de luz externa e água com certa abundância. E nem sempre a gente tem isso, dependendo do local que a gente tiver, um local mais isolado, a gente não tem essa condição. E muitas vezes nesses locais não tem uma lavanderia expressa ou outro tipo de lavanderia que faça essa lavagem das roupas. Então a gente tem que acumular roupa suja por 15 até 20 dias, foi o que já aconteceu conosco. Então nesses casos a gente leva algumas mudas de roupas a mais, camisetas, enfim, todo tipo de roupa, roupas de cama e toalhas, enfim. Porque realmente às vezes precisa. Então a nossa dica é essa aqui, tenha roupas extras aí para poder acumular roupa suja e achar um local para fazer a lavagem das roupas. Uma outra situação que eu quero falar é sobre camping, a falta de campings. Muitos das cidades e lugares que a gente já visitou não tem um camping. Aqui, por exemplo, a gente está estacionado numa rua aqui que termina na praia, por sinal é um lugar belíssimo aqui, mas nessa região aqui onde a gente está, no Ceará, não tem um camping, nessa região onde a gente está nesse momento. Então a nossa opção foi parar aqui numa rua, aqui a gente conseguiu até um apoio de luz, mas nem sempre é assim. Então a falta de uns campings faz com que a gente tenha que estar preparado, com energia solar que nós temos, uma boa capacidade de água e outras facilidades aí que o camping oferece e que nesses momentos parando na rua a gente não vai ter. E não adianta, tem muita gente, ah, eu vou parar só em camping. Mas dependendo dos lugares que você quiser visitar, você não vai encontrar um camping. Então é bom estar preparado, ter certa autonomia para poder ficar em lugares como esse que a gente está agora. Bom, outra dificuldade que eu quero falar é sobre passar frio ou calor. Nós já passamos pelas duas situações e não é nada agradável. Apesar do nosso carro estar bem preparado em relação a isso, sempre tem situações aí que vão nos fazer passar os dois, frio ou calor. Agora a gente está no Nordeste e a gente tem enfrentado a situação aí do calor, né? Nós temos um ar-condicionado, mas ele para funcionar precisa estar ligado na luz externa. E como eu disse, a gente fica muito, procura ficar muito de forma independente, né? Então a gente conta só com a energia das baterias, que não é suficiente para tocar o ar-condicionado. Então a gente tem um resfriar, né? Que é um aparelho que dá uma refrescada no ambiente, mas dependendo do nível do calor, ele não vai resolver. Então é uma dificuldade que muita gente vai enfrentar, dependendo da sua condição, do preparo do carro, né? Então se preparem para isso. E a outra situação é o frio, né? Que também a gente já passou, a gente já viajou para as cidades aí que fez menos dois, menos três. E se não fosse o aquecedor a diesel que a gente tem instalado no carro, seria bem complicado, né? Enfrentar esse frio. Então se preparem ou com o aquecedor a diesel ou com o isolamento do carro bem reforçado. Enfim, qualquer outra situação. É importante saber que essas situações vão acontecer e cada um vai pensar numa saída aí, né? Para enfrentar esses dois extremos aí de calor e frio. Bom, a sexta dificuldade que nós queremos falar é sobre água e luz. Que são dois elementos básicos aí, né? Importantíssimos para a nossa viagem. O nosso carro tem uma boa autonomia, tem placas solares, tem bateria. E mesmo assim, dependendo da condição do tempo principalmente, né? Dias de chuva, muitos dias de chuva, que a gente já falou que acontecem. A gente pode ter dificuldade com a energia. Então é um problema que tem que ser... É uma situação que tem que ser bem pensada, né? Quanto mais melhor, né? Quanto mais placa, mais bateria, melhor. Mais autonomia tu vai ter. Mas é uma coisa que tem que ser pensada, né? Dimensionada em relação ao que tu leva no carro. E a outra situação é a água, que não é uma situação assim tão difícil de conseguir, né? Mas também, quanto maior uma caixa d'água, melhor. Para conseguir essa água, a gente tem lançado mão assim, principalmente de postos de combustível, onde a gente faz o abastecimento do combustível. Ou, às vezes, apoios em alguma pousada, hotel, restaurante. A gente costuma, às vezes, parar em frente a algum restaurante e vai lá, faz uma refeição, ou mais de uma refeição, e pede um apoio de água e luz, né? Pelo gasto naquele restaurante. Então é uma boa opção. Mas são situações, assim, que vocês vão ter que lidar, não digo diariamente, né? Mas a cada dois, três dias, tem que estar pensando nessas duas situações aí. Então, se preparem para enfrentar dificuldades com água e luz. Bom, a última situação que eu quero falar é sobre segurança. Esse é um tema bem polêmico. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no nosso canal, falando sobre como nós fazemos para nos sentir mais seguros. Dei uma conferida lá. E é um tema que muita gente se preocupa, né? Inclusive, tem gente que deixa de viajar preocupado com o fator segurança. E a primeira coisa que eu quero dizer, assim, que o Brasil não é tão perigoso, né, como a televisão vende. A maioria das cidades, dos locais aí, não são tão perigosos assim. Principalmente se a gente tomar alguns cuidados. Então, mas assim, se preparem, tenham algumas medidas, adotem algumas medidas de segurança, né? Se quiserem algumas ideias, a gente tem nesse vídeo que eu já mencionei. Porque é uma situação que vocês poderão passar, né? É uma dificuldade que poderão passar. Escolher um local que seja seguro, né? Às vezes é difícil. E nós já passamos por duas situações, assim, que nos deixaram bem seguros. Isso, em outro momento, a gente já comentou nossos stories lá no Instagram. Mas é uma situação que realmente preocupa. Então, parem pra pensar um pouquinho, né, antes de sair em viagem. E adotem algumas medidas, né? Estagressam algumas medidas de segurança pra vocês se sentirem mais tranquilos durante a viagem. Bom, pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que essas dificuldades que nós apresentamos aí façam sentido pra vocês também. E se tiveram alguma outra situação que vocês saibam, ou acham que pode ser uma dificuldade, deixem nos comentários. E será um prazer responder a todos. Obrigado e até o próximo vídeo.